Andrão, não é pré, mas intratreino muito comum aí, a gente tem visto os aminoácidos, né? Oi, irmão, eu gosto. Então, o que você acha? Assim, eu acho que é pra quem? É isso. É o principal, que funciona, assim, é difícil a gente falar uma coisa assim, ah, funciona, porque aí, pô, cadê a evidência disso? Mas o que importa é a prática. E funciona, a gente vê os atletas tomando, gostando, só que tem um contexto, às vezes tem insulina envolvida, tem uma demanda muito alta, tem um treino longo. Agora, vai o cara pra treinar 45 minutos natural, e sabe, com estocada de carbo, você fala, é, não vai fazer muita diferença, né? Eu gosto de intratreino do BCAA, por exemplo, que pode ter no EAA também e tal, enfim. Você tem a leucina, a isoleucina e a avalina, né? A avalina, ela pode disputar receptor com triptofano. Então, o uso do BCAA intratreino pode reduzir um pouco a fadiga. Se você usar doses grandes. Doses altas. É, tipo 20 gramas. Então, assim, fica totalmente inviável, porque você fala, é melhor tomar uma cafeína. Sim, mas e pro cara que já toma cafeína, creatina, beta-alanina, já toma tudo. Sim. E ele quer mais performance ainda. De repente, vai encaixar uma suplementação de EAA ou BCAA, por causa da avalina, pra melhorar um pouquinho da sensação de, a sensação de fadiga menor, sabe? A gente que pega da Growth, por exemplo, sem custo. Ah, beleza, vamos tomar. Agora, o cara que tá contando moeda, eu acho que é... É, o cara que tá contando moeda é complicado, né? Não é um bom investimento, então não é essencial. Não, não. Não é essencial. A verdade é que, assim, você não precisa de nada, né? Inclusive, eu respondi uma caixinha de perguntas, a cobre caixinha de perguntas, todo dia, rouba lento. É, tipo, tem uma teoria, não precisa. É, mas a antiga não tinha nada disso. Eu recebi uma pergunta lá. Eu devo mesmo usar a creatina? Ela é realmente indispensável? Lógico que ela é dispensável. Agora, se você tem dinheiro, coloca, entendeu? Vai te ajudar, mas você não vai morrer, você não vai deixar de crescer, porque não tá tomando. Você precisa de tênis pra andar? Não, anda descalço, mas vai sair na rua e corta o pé. Até hoje que o meu treino não tá nem perto do meu auge, o melhor treino que eu já fiz, eu sinto uma diferença quando eu utilizo o aminoácido e não utilizo, entendeu? Então, eu também sinto quando eu uso, mas dose grande, 20 gramas de BCAA, por exemplo. Ah, eu coloco 15, tá bom. Ah, é? É, porque eu te falei, tem a limitação na chequeira. E você mistura com outras coisas também, né? É, eu misturo coisa pra caralho. Arginina, betalanina, creatina, aminoácido, Raze, até taurina, às vezes, também. Então, eu tenho que, o máximo, o meu limite na chequeira é 50 gramas de produto, mas que isso fica zoado, entendeu? E tomando não tava, assim. E eu acho que me dá uma performance bacana, eu sinto diferença quando eu tomo. Todo mundo relata que sente, né? Ó, se você for falar, por exemplo, de, só pra trazer um pouquinho de treino, eu sei que não tem nada a ver, mas se você pega lá a eletromiografia, né? Que é eletroeletricidade, biomúsculo, grafia e escrita. A escrita é do músculo através de impulsos elétricos. Você pega lá, vou fazer um supino reto, por exemplo, e você mede a ativação, você ativa o peito inteiro. No supino inclinado, também. No declinado, também. Aí você fala, pela eletromiografia, é impossível você focar em superior e inferior. Agora, pega um cara e só passa inclinado, pega outro e só pega declinado, ali seis meses você olha. Eles são peitorais totalmente diferentes. Quem foi que veio aqui recente? O Salles. O Salles, fantástico. Muito bom, né? Você viu ele falando do treino de costas? Pô, eu vi que faltava essa aqui, isso aqui é uma puxada determinada. Então, quer dizer, é lógico que existe. E melhorou o negócio. Então, mas a ciência não prova. Aí você vai dizer aqui, é, não, cientificamente não... Tá, mas e na prática, que é o que importa? Não, e essa suplementação, o intra-treino, me colocou numa rotina que eu me adaptei muito bem. Porque eu me alimento, espero um tempo, aí eu vou treinar, já vou tomando esse pré-intratreino meu. E não me deixo... Treino tranquilo, não fico com fome, não fico fadigado. Aí, mas assim, eu não fico... Eu fico cheio, mas não com uma fome. Então, eu tomo um E isolado, posso. Aí eu seguro mais duas horinhas, faço uma refeição. Então, já crio uma rotina, num time perfeito dentro da minha alimentação. E é o que a gente estava falando no começo. Quanto mais demanda você tem, mais a suplementação vai fazendo sentido. A suplementação, às vezes, não faz sentido pro iniciante. Exatamente. É justamente esse o ponto. O iniciante vai tomar um EAA, um BCAA, uma taurina, um arginina. Entrar treino, não vai aí. Não tá no estágio ainda de ter necessidade pra isso. Ter uma sensibilidade apurada, falar, nossa, isso aqui me deu uma diferença, né? É. Não tem demanda, né? Imagina, um iniciante que não consegue nem chegar realmente na falha muscular, nem nada. E ele vai usar uma creatina, por exemplo. Vai melhorar muito pouquinho, né? Então, às vezes, não compensa. O cara tá começando a treinar, porque ele não consegue nem, só com a barra, chegar a recrutar a musculatura direito. Ele fadiga por coordenação motora. Então, quer dizer, a chance dele usar creatina ia ser eficiente nenhuma. É, não é porque o atleta tem a necessidade de usar, que todo mundo tem, né? Porque esse intra-treino, o próprio Brandão, quando fez a temporada lá com o Flex, voltou e falou assim, cara, quando eu falei que não usava nada, ele só falou, como assim? Então, é um negócio muito comum de estar, o pessoal tá usando. Agora tá tendo vários produtos intra-treinos aí, nacionais também. Mas não é pra todos, né? É, tá criando-se uma cultura agora. É, tá criando uma cultura aqui agora, mas que nem a gente até falava antes aqui, quando a gente falava do intra-treino, é pra quem treina muito pesado, é outro nível, né? É, mais tempo, né? Por exemplo, vamos supor, eu vou fazer 40 minutos de esteira. Bem, pra ganhar desempenho mesmo. Eu não preciso usar um gel de carboidrato. Não. Eu não preciso. É necessário. É necessário. A refeição pré-treino já dá conta. Mas até o objetivo é contra-producente, né? Agora, vou fazer um cardio de 4 horas. Não tem como fazer sem suplementação de carboidrato e ter rendimento bacana. Sim. Entendeu? Então, você tem que fazer ali uma suplementação intra-treino, porque é muito tempo, sabe? Até mesmo assim, se você for imaginar, o cara comeu 2 horas antes, e faz 4 horas que ele tá correndo, faz 6 horas que ele não come já. Entendeu? Então, você jogar um gelzinho de carboidrato, é ótimo. Agora, um treino de 40 minutos, você vai colocar um gel de carboidrato pra quê? Não faz sentido. Então, é a demanda, né? Vou fazer um card de jejum daqui. É, vou mandar um gel de... É que eu passei o card pra passear pro cachorro. É, que seria a manologia, né? Pra usar um intra-treino com um treino safado. Exato, exato. Exato. Um treino de iniciante. É, exato. Falando em carboidrato, vamos falar um pouquinho por cima aí de estrose, malto, as palatinose, o oximeza, a diferença. Essa função intra-treino. Entraria também nesse quesito. Pode, pode entrar. Só que tem que tomar cuidado, porque tem gente que às vezes perde performance com muito carbo, né? Durante o treino. Deixa letárgico. É, então tem que ter uma sutileza ali. Ah, vou testar. 20 gramas. Ah, deu boa. 30, 40, 50. Não, fiquei ruim. Tira. Então, é uma dosagem bem individual, assim. E normalmente, o carbo que acaba usando mais, agora tá usando muito palatinose, o oximeza, né? Mas antes, por exemplo, era muito malto mesmo, destrose, que tem a absorção mais rápida. Ribose, né? A derribose. Só que a derribose, ela é muito cara, né? Então, você vai usar, quero usar 10 gramas de derribose. Nossa, é um caminhão de dinheiro. Ah, não é um caminhão de dinheiro. Abre no site, por favor, Fabílio. Você tá comendo ribose ou palatinose? Derribose do... Porque a ribose é mais cara que a palatinose. Ah, assim, é 300 gramas. Quanto tá? Ah, acho que tá acessível, não, sr. Diagogo. Aí o cara usa, quer, 15 gramas por treino? 10 por treino? É. Não, dá uma quantidade de 300 gramas o pote. Vê aí, coitada. Sinceramente, eu não sei. Ribose não é tão caro, assim. Claro que pra um carboidrato comparado ao oximeza, é caro. Ah, sim. É, eu tô falando em comparação com os carbos, né? Isso, em comparação com os carbos. É, eu acho que o oximeza é chato. Mais de 60 mil reais. O cara vai usar 10 gramas, 30 dias de treino. É, 10, 20 gramas. Assim, eu sei que eu ganho mais que o brasileiro médio, mas eu acho que 6 reais pro cara ter um treino... Não, é que a gente só... Eu só tô dizendo assim, porque a malta custa 15 reais o quilo, entendeu? Então, assim, é muito bizarra a diferença. A diferença é... Exato, exato. E, de novo, pro cara que é iniciante não vai mudar nada. Mas qual seria a diferença da ribose pro... A ribose, ela tem um índice glicêmico um pouco menor e ela tinha alguma coisa, sinceramente, faz um tempo que eu li sobre, né? Mas que mexia nível celular, DNA, etc. Eu não... Eu não vou lembrar de cabeça. Eu sinto que eu tomo a ribose, eu coloco a ribose nesse shake, às vezes, às vezes, eu não... Mano, eu sinto assim... não me sinto cheio, tá ligado? Eu sinto que dá o pump legal pro músculo, mas eu não me sinto cheio. A ideia de todos esses cargos é isso, né? Na verdade, é não ficar... A própria palatinose também, por exemplo, ela é de baixo índice glicêmico, mas ela tem uma digestão bem tranquila. Então, eu acho que é bem legal. Ô, Landrão, explica só pra galera entender se ela tinha a diferença da malto, da destrose, o oxymase, só o básico, assim. A destrose... A destrose é sinônimo de glicose, na verdade. Eu lembro até uma vez que eu tava lá e o cara falou assim, você tem glicose em pó? Eu falei, é, destrose, né? Aí ele, é, destrose é igual glicose. Eu falei, ah, tá. Aí eu, tá, tá aqui. Aí ele falou, é sem sabor, sem nada, né? Eu falei, sim, é porque eu sou químico e eu tô desenvolvendo, eu não lembro, tipo, eu tava desenvolvendo alguma coisa que precisava de glicose. Ele nem ia usar pra suplementar, ele ia usar pra fazer alguma manipulação química. Então, destrose é igual glicose, que é um monossacarídeo, que é um açúcar simples, que a gente chama, né? Um carboidrato simples. Então, é uma molécula só. A malto, é como se eu pegasse várias moléculas de glicose e ligasse todas elas por uma ligação glicosida, se não me falha a memória. E aí, torna um carboidrato complexo. Mas, ser um carboidrato simples ou um carboidrato complexo, não necessariamente muda o índice glicêmico de forma relevante. Porque o pessoal fala assim, ah, você tem que consumir carboidrato complexo, que é de baixo índice glicêmico. Não necessariamente. A malto é um carboidrato complexo e de alto índice glicêmico. A destrose é um carboidrato simples e de alto índice glicêmico também, inclusive de índice glicêmico muito parecido. Então, a gente considera mais ou menos as duas iguais. E eu prefiro a malto porque a destrose deixa doce pra caramba, assim, e pra mim me dá uma enjoada fenomenal. Eu não gosto desse, nossa. É, é um gosto muito, né, que é glicose pura, na verdade. Então, a malto vai melhor. E aí, você tem o oximeise, que é o amido de milho seroso, né, que aí em tese ele tem uma velocidade controlada, né, que ele tinha um índice glicêmico menor, mas na verdade não é verdade. Ele tem um índice glicêmico alto também, um poder de digestão bom e é um carboidrato complexo. Tem gente que se dá melhor com o oximeise, tem gente que prefere malto, né, eu prefiro malto, por exemplo, não gosto muito do oximeise, assim, mas é um ótimo carboidrato também, que dá pra usar tanto no pré-treino, quanto no intratreino, quanto no pós-treino, todos os três. E você tem a palatinose, que ela sim é de baixo índice glicêmico, que aí ela é legal, por exemplo, às vezes numa refeição durante o dia, você quer mandar a palatinose ou num pré-treino, faz mais sentido normalmente do que no intra e no pós. Mas não que não possa usar também, pode também. Porque vamos supor que eu vou fazer um intratreino de um treino de duas horas, vai dar tempo da palatinose ficar disponível. Com certeza. Agora, se eu tenho um treino de uma hora, e vamos supor que precise, tá, normalmente não vai precisar, mas eu preciso, é mais conveniente usar a malto. Perfeito. Ou oximeise, enfim. Ou oximeise, enfim.